Um projeto do Poder Judiciário pode fazer com que seu processo tramite com mais rapidez. É o Juízo 100% Digital, que utiliza a tecnologia para garantir celeridade e aumento de eficiência na resposta da justiça ao cidadão. Ao optar pelo Juízo 100% Digital, todos os atos do processo vão ser praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto pela internet. Assim, mesmo se você e seu advogado estiverem momentaneamente fora de sua cidade, de seu estado ou até mesmo do Brasil, vão poder participar das audiências e sessões por videoconferências. Ou seja, vocês não vão precisar comparecer ao fórum pessoalmente e isso vai evitar possíveis atrasos decorrentes da necessidade da presença física. O TJ de Goiás já implantou o Juízo 100% Digital em todos os Juizados Cíveis e Juizados da Fazenda Pública, Varas da Fazenda Pública e Varas Cíveis do Estado. Então, basta clicar na opção Juízo 100% Digital disponível na página inicial do Projude no momento do ingresso de uma ação nas áreas cíveis ou fazenda pública. É importante que o autor e o advogado informem um e-mail e um número de celular para receber as citações, notificações e intimações. E não se preocupe, o atendimento da população e de toda a advocacia está garantido pelos canais digitais disponibilizados pelo TJ de Goiás. E caso o advogado ou advogada queira um atendimento realizado pelo juiz ou juíza do caso, é só demonstrar o interesse por meio eletrônico. Juízo 100% Digital. Mais rapidez e eficiência da prestação jurisdicional.